Um dia, ele se perguntou, o que está fazendo o tempo ficar desse jeito? Robert Cleverland Naruski Tá, não tem nenhuma lição para a gente aprender, então vamos continuando. E é curioso como a gente está nadando aqui de boa na água. E antes a gente caiu e morriu. Ele é do rei. Big Tameed, Little Tameed e King Island. E nessas três islãs são as batas para chegar a América. Então, King Island é um lugar absolutamente maravilhoso na costa de Alasca. E se você pode imaginar que você está no meio de uma ilha roca que se aproxima da água para essas cifras. E aí, de repente, você vê essas cifras e você olha lá e tem essas casas. Eles foram construídos na cifra por causa da água. E aí, de repente, você tem água que está sendo puxado pela água para a água. Então, você vai virar 50, 60 metros de alto. Estruturas ainda estão lá hoje e as pessoas voltaram para King Island. É uma comunidade crescente. As as pessoas voltaram para o seu país. A Cifra 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 這麼 e que é muito importante, ao invés de se adaptar do que é a única coisa que ela não tem. Eu não vou me explicar, mas eu não vou explicar tudo. É um lugar mais difícil de me procurar. Não, eu queria saber se você tem um lugar mais difícil. Eu me entendi e as coisas que você queria ir. Eu nunca veria. Eu não acredito que eu tenho uma coisa que já estávamos em outro lugar... Eu não tenho um lugar e você estávamos em outro lugar. Eu tenho um lugar para poder ver o que eu estou a ver. Eu tenho um lugar para poder ver com uma outra coisa. Eu não posso fazer isso mesmo? Nossa, não alcança não. Talvez a raposa alcance. Ou não. É, ela alcança aqui. Hum. Perfeito. Não sei como é que não quebrou agora. Se o peso da raposa já desceu, né? Com a criança, acho que teria quebrado. No caso, com os dois juntos, né? Ai, ai! Subir a escada. Enquanto a raposa desce, é... passa por baixo, né? Ele vai estar com as escadas. Ele vai estar com as escadas. Um, dois, dois... Tom agreementar? SeSE Aång yes! É, um volume, um volume. Quem conhece a raposa? Por que não, não? Ah! Ah! Não! Acontece. O que é que a raposa não estava andando? Não. Eu tive que andar, caramba. E quase deu ruim por causa disso Ué Acho que é pra fazer algo parecido Só que com a criança, né Eu vou usar essa caixa aqui pra gente poder subir Exatamente Mais uma coruja Aurora Boreal Nossa, Aurora Boreal Negócio que deve ser muito incrível de ver de perto Ou no caso, com os olhos, né Ou no caso, com os olhos, né Sem ser num vídeo Minha mãe, quando as luzes não vieram Ela só... Com os olhos não, né Ao vivo Oh, cara, eles vêm vivos Só continue brilhando e aquela aurora Vai... Just like, you know You can almost hear it And then she explained to me A little bit later That those are Children And children who've Passed away when they're children You don't want to draw them in too much You know, is what she said Because then they could play football with your head Play Eskimo football And that's what they want to do They're always playing, those children up there Don't play out without your hood on If you don't have your hood on The aurora person is going to come down and chop your head off And play ball with your head It wasn't like they were Trying to do bad You know Or it was like a... Scary story or anything like that It was just... That's what... That's how it was That's what it was I was just... I was just doing it I know You know Would you like to do it I would like to do it And you know Do you think Not like you Do you think What else do you think Eu já esqueci. É Nune, né? Nuna, o nome dessa criança, né? Porque eu já meio que esqueci. Parece ser tão poucas vezes o nome. Ai, meu Deus. Acho que eu não posso encostar nelas, né? Senão é... Morte. Não, meu Deus. Levou a raposa. Não acredito, velho. E aí, dá tempo. Tá aí, de fato, esses bichos aí te pegam e te levam embora, velho. Ah, que eu não precisava ter vindo aqui com a raposa, né? Raposa é só ofensa... no caso, com a criança. É, na verdade, eu preciso sim, porque eu preciso passar por aqui. Não! Ai, ai! Nossa, passou muito perto agora. Não! Era pra ter parado na escada e ela continuou subindo. Sobe, 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 sobe. Desce, desce, desce. No mês do novembro, não há sol. Então, durante a escada, nós viajamos pela luz da luz da luz da luz. É muito diferente. Tudo era vermelho e azul e branco. Tanto o horizonte, nós podíamos ver onde caribus estão, porque o seu corpo é o calor. E nós podíamos ver a luz da luz da luz da luz. E onde há não são as luz. Se alguém gritava, você poderia saber quem gritava, de onde o som veio, mas, especificamente, onde a luz da luz da luz da luz. E a luz da luz da luz da luz. Então, era uma boa hora de viajar. Era muito surrealista. E, então, as coisas que eram... O que era o objeto, era muito perto. E o que era o objeto, era muito longe. Esse negócio aí, que é literalmente um mês inteiro de pura escuridão. Ah, caramba. Vira para o outro lado. É muito louco isso. Um mês inteiro que não amanhece nunca. É... Tá. Subi ali à toa. Uh, quase. Agora vai ter vento. Uma caixa cheia de coisas? Toda vez que é uma tocha no meio. Que tipo... Uma caixa cheia de coisas? Por que tal você quer parar? Por que tal você seja nelasco? Ah, quase Nossa, passou muito perto A raposa não empurra não, né? Ah tá, tem a cordinha aqui Como não pegou? Quer dizer, né? Agradeço que não pegou Aí ia ficar a pergunta Como que não pegou? Tá, pra direita ou pra esquerda? Que eu empurro essa corda Acho que tem que ser pra esquerda Corda não, caixa Tá, definitivamente não era pra isso acontecer Era pra direita mesmo que eu tinha que empurrar Ou eu derrubo e não fico, né? E não caio junto, no caso Não consigo empurrar pra direita, não Então é isso mesmo A gente empurra pra cá e desce pela corda, né? E aí E aí E aí E aí E aí A gente veio por aqui e a raposa por aqui. A gente veio por aqui e a raposa por aqui. O problema é que tem o Espírito vindo daquele lado. O cara não tem medo de nada. Simplesmente vai. Caramba, quase morri. Nossa, mas... Eu fui embora. Sobe aqui, sobe aqui. Sobe aqui. Por outro lado. Aí. Não. Esse vento não vai parar, eu acho. Para sim. O bote errou. Eu não acredito nisso. O bot só tinha um trabalho e ele conseguiu fazer errado. Agora o vento vai sobrar para os dois lados, é isso? Nada bom, nada bom. A raposa conseguiu cair, mano. Ok, era para ela estar lá em cima, não aqui embaixo onde eu estava. Eu não acredito nisso. Isso não é. É, agora a culpa foi minha. Ela foi muito rápida. De novo. Não, eu não acredito nisso. Caramba! Ah, eu acho que você não pode cair. Ah, eu acho que você não pode cair. Ele matou a porra... Mano... Por quê? Esse cara não é um verdadeiro dessa tribo aí, porque, mano, eles falaram, né? Respeita todos os animais e tudo mais. Prontamente o cara não respeita nem os animais. Amém.